Olá, meus amiguinhos! Oi! Oi, gente! Tudo bem? Bom, estou aqui com o meu doce de carinho, porque olha, olha esse cenário aqui. Isso aqui lembra vocês, hein? Claro, o nosso Senhor Jesus, que Ele é o nosso bom pastor. E nós somos ovelhinhas, né? Sim, eu sou uma ovelhinha. E se você quiser adquirir essa ovelhinha, você vai mandar aqui, ó, uma mensagem aqui para esse WhatsApp aqui. E você vai receber essa ovelhinha na sua casa por um valor muito, muito, muito especial. E com isso você vai colaborar para que esse canal continue alegrando ainda mais e mais vidas. Amém? Quer adquirir a nossa ovelhinha? Então é só chamar a gente aqui. Então, carinho, estamos aí. Semana de Páscoa. Eu trouxe uma atividade para a gente fazer. É um jogo da memória. Bom, tem essa imagem aqui, ó, que fala sobre o vinho. Sabe o que significa o vinho? Representa o sangue de Jesus. Jesus, Ele morreu na cruz. Não escorreu sangue. Isso representa o sangue de Jesus. Tem aqui outra imagem do pão. O pão significa o corpo de Cristo. E o cordeiro, sério? É, tá aqui. O cordeiro, amém? Que é o cordeiro de Deus. Deus, Ele enviou o Filho, que é Jesus, para morrer em nosso lugar. Ele tira o pecado do mundo. E aqui, tá representando o túmulo que tá vazio. Jesus não tá mais lá. Ele ressuscitou. Entrar pra procurar Jesus? Ah, entendi. Entendeu? Ele vive. E aqui, a cruz. Foi onde Ele morreu lá. Tá bom? Então, nós temos a imagem da cruz. Nós temos o túmulo, que está vazio. O cordeiro, que significa Jesus. E nós também, né? Aqui, nós somos os cordeirinhos. O vinho, que é o sangue de Jesus. E o pão. E nós temos as mesmas imagens aqui repetidas, ó. E eu vou embaragar tudo e você vai ter que saber onde está cada um. Vamos lá? Bom, vamos lá, Karine. Karine. Pegar qualquer uma. Isso. O que é? Pão. O pão. O que significa o quê? O corpo de Jesus. Muito bem. Vamos ver onde está o pão aqui agora. Não posso guardar. Tem que ser até achado. Pode virar. A cruz que foi aonde Jesus, né? Morreu. E agora? Não. Cordeirinho. Muito bem. Falta pão. Vou pegar aqui, que eu já tinha virado antes. Que é... Outro. 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 Agora, deixa eu ver. Esse. Aê! Muito bem. Vamos ver mais um. Esse aqui. O vinho. Que é o quê? O sangue representando sangue de Jesus. Muito bem. Então, vamos ver. Ovo. Eu vou pegar essa aqui de novo, tá? Tá. Então, foi essa. E agora, só sobrou essas duas. Caramba. Então, manda beijo pra todo mundo. Aí, meus docinhos. Vocês gostaram desse vídeo? Vocês ainda não se inscreveram? Não acredito. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Aperte o sininho. Curte. Compartilha. Falar pra todo mundo que tem vídeo toda semana. Ah! Eu também estou lá no Instagram. Eu estou no TikTok. Tem várias redes sociais. É só vocês, ó. Olhar aqui. Clicar. E me acompanhar. E vamos fazer tudo pra glória de Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!